Foi aprovada uma moção de miotoria que apoia o projeto de lei com o objetivo de incluir libras nos currículos da educação básica, ou seja, da pré-escola até o ensino médio para todos os alunos. No Brasil, de acordo com o IBGE, o número de pessoas surdas passa dos 10 milhões. A libra, como disciplina obrigatória, dá ao aluno surdo o direito de estudá-las nas escolas como primeira língua de aprendizagem. E o português escrito como a segunda língua. Além disso, permite que os colegas, familiares e professores ouvintes compreendam o seu uso e possam comunicar com toda a comunidade surda. Vereador Cícero, trabalhando pela inclusão.